Hora de brincar! Olá, criançadinha do Três Palavrinhas! Chegou a hora de brincar! Hoje vamos brincar com as formas. Você conhece essa forma? Temos aqui dois círculos. Este é um círculo grande. Este é um círculo pequeno. Como será o formato de um círculo? Hum... Vamos ver como fica na massinha? Vamos amassando... Olha que legal! Conseguimos! Este é um círculo grande. E agora? Como vai ficar o outro? Opa! Este é um círculo pequeno. Círculo grande. Círculo pequeno. E essa forma? Você conhece? Este é um triângulo. Um triângulo grande. Ele tem três lados. Este é um triângulo pequeno. Ele também tem três lados. Vamos ver como é a forma do triângulo na massinha? Vamos amassando! Olha que legal! Este é o triângulo grande. Vamos ver agora o outro triângulo. Este é o triângulo pequeno. Triângulo grande. Triângulo pequeno. Qual será a próxima forma? Você conhece essa forma? Este é o quadrado grande. Ele tem quatro lados. E este é um quadrado pequeno. Ele também tem quatro lados. Como será que fica a forma do quadrado na massinha? Vamos conferir? Vamos amassando. Vamos amassando. Olha que legal! Este é um quadrado grande. Vamos ver agora como fica a outra forma? Este é o quadrado pequeno. É isso aí, criançadinha! Conseguimos brincar com todas as formas. Quadrado grande. Quadrado pequeno. Quadrado pequeno. Triângulo grande. Triângulo pequeno. O círculo grande. E o círculo pequeno. É isso aí, criançadinha! Este foi mais um Três Palavrinhas. Hora de brincar! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!